Amigo, Itiba, meninas para adolescentes, dodói da cabeça. Coisa boa. Eu quero estar falando com ele mesmo. Eu não sou mais adolescente, eu sou adulto, tá? Eu paguei o meu imposto. Não sou mais adolescente, mas sou o dodói da cabeça. Agora, esse é o vídeo que vai atingir completamente o público-alvo do meu canal. Finalmente, vou conversar diretamente com meus inscritos. Minha mãe fingindo gostar do desenho horrível que eu fiz com sensação. Eu fingindo gostar dos vídeos do kawaii e tiktok que ela me manda hoje em dia. É verdade, os tempos mudam, que lindo. Eu não vou comentar nada porque minha mãe e meu pai assistem vídeo e meu pai e minha mãe mudam vídeo. Então, eu adoro os vídeos e eles adoram meus desenhos. O vídeo do golden chinês. Esqueci tudo que golden faz. Não consegui desenvolver a frase, desculpa. Luan, vamos voltar. Por favor. Você está lindo. Isso, tá um gostoso. Nunca vou achar um homem igual a você. Aceita. Você já perdeu. Adeus. Caralho. Já tirou print, mano? Como eu me sinto perguntando o nome da música nos comentários. Ô, caralho. Tem uma garota que todo vídeo dela é com música no tiktok. E ela bota umas músicas muito foda. E aí os caras perguntam e ela não responde essa desgraçada. E aí toda vez eu abro os comentários falando, mano, vou colocar na playlist. Não tem, porque ela é uma desgraçada e não coloca. E aí eu fico assim, ó. Aí você vai ver no vídeo dela, tem lá vários comentários e descontou nota. Qual o nome dessa música? Que música é essa, pelo amor de Deus? Me ajuda? Eu caí. Ajuda o quê? O que você precisa? Eu caí na tentação de deitar rapidinho para recuperar a energia para tornar uma tarefa. e não consigo mais me levantar. Hoje eu quase dormi sentado, velho. Nossa! Mano, hoje, tá ligado quando você tá? Tipo, ah, não, vou só fechar. Não, sentadão assim, mano. Tipo, um caixão assim, tá ligado? Mano, porque eu já dormi em cal várias vezes, ó. Você é uma derração. Tu já dormiu em cal, já tomou banho em cal, já jantou em cal. Tu já fez de tudo, velho. Tudo! E olha quando eu falo, tudo é tudo. Você se barbeou em cal. Ah, é verdade, é verdade. Mulheres depois de beber, me beija logo. Homens, você sabe que eu te considero. Deus te abençoe, irmão, você é iluminado. O Keller é os dois! O Keller é os dois! Que droga, rapazes. Pensei que o salto alto no mapa do GTA era uma loja de sapatos. Mas o que é? É uma loja de roupa. Ah, não vende só sapatos? Não vende sapatos. Não vende sapatos, só roupa, né? Porque se fosse loja de sapatos, não vende sapatos. Caralho, esse jogo da cobrinha é muito bom. Você é louco, já tô na sexta posição. A ganância do início. É a que... O Tiba, qual que é o nome do pensador que você... Do filósofo? Eu tinha falado o Foucault. Ah, não é esse, não. O que é isso? Ô, eu vi uma frase do filósofo hoje que era muito boa, mas eu esqueci ela. Então, foda-se, né? Fodei só pra vocês. Não, eu bati o olho na frase e falei, caralho, mano. Ele mandou muita nessa aqui. Aí eu falei, vou lembrar dela, paparuda. Não lembro. Esqueci o nome do cara, a frase, tudo. Alguém sabe qual que é o intuito disso aqui? Ah, é assim... É o buraco da chavinha do cerurá. Cerurá é esse? Que porra é essa? Não entendeu. O Kung Fu Panda e o... É que o dragão virou o carro. Meu Deus, o dragão virou o carro! O Kung Fu Panda dirigindo o porra. O cara que confunde gentileza com flertar. A garoto que não sabe o que quer. Nossa, o conjunto de desgraça é isso aí, velho. Agora tá todos os 400 mil adolescentes olhando e falando... Nossa, sou eu. Eu sou essa garota que não sei o que quer. E o outro, ai meu Deus, o cara tá me dando em cima de mim, hein? Que isso, cara. Meu vídeo é assim! É, eu escutou nada, mano. Nossa, cara. Fiquei tão feliz agora. Ó, um emote bem legal aqui na tela. Agora. Dinheiro. Eu dei pro Ted. Walt, eu dei pro Ted. Dinheiro. Eu já vi essa imagem umas quatro vezes. É muito bom, velho. É muito bom, velho. Toda vez eu dormi zato da mesma coisa, velho. É que ela deu pro Ted, entendeu? Eu entendi. O Ted não é aquele negócio que faz no banco? Então, exatamente. Isso, olha aí. Dinheiro. Como tu pode entender se você nem assistiu, cara? Cara, cara. Cara, mano, é bom. Você é bom nisso. Aí, a tabelinha do Web Namor, hein? Chamo de amor. Vocal. Marque em meme e mando foto do meu dog. Dois dias, 31. 15 dias aí, 100 reais, 30 dias, 150 dólares. É dólares, mano. Cara, galera, eu cobrei um pouco mais caro do que o... Foi só erro de digitação. Então, se você quiser pagar em reais, também eu aceito. Faltou R. Oi. Você parece estar triste. Eu tenho depressão. Então, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Tiba, por que você tem peitos grandes? Posso saber? Tiba, por que você tem peitos grandes? Se não for muito invasivo. Pais, para de gritar. Isso é só um videogame. Pais, assiste o futebol. Mas é muito real, tá? Mas eu nem sabia que seu pai assistia o futebol. Assiste muito. Qual o time dele? Palmeiras. É verdade? Sim. Foi muito rápido para ele criar uma mentira. É que eu não consigo imaginar teu pai assistindo futebol. Não consigo imaginar seu pai. Pronto. Acabou, rapaz. Você tem pai, Tiba? Uma vaca caiu no meu telhado. E saiu de lá rolando. Tadinha da vaca, cara. Tadinha, cara. Como é que a vaca foi parar no telhado? Não sei, mano. Será que é assim que nasce? Ah, é. Ali é nígilo devolvendo. Ele gostou, viu, gente? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei dele de raciocínio. Passa o replay do gol na TV. Minha avó. Outro. Ah, mano. Qual é, cara? Qual é, cara? É fortíssimo esse, cara. Vai, Kelly. Eu nunca pensei que ia dizer isso um dia. Mas eu gostei dessa tora. Minha ex amava esse lanche. Pão de brioche, maionese artesanal, milho, hambúrguer, provolone. Passe bem, lanche cheio de história que nunca vivemos. O lucro 17 reais. Ô, Tiba, eu tô desabafando. É, o Tiba, ele é inconsequente. Ah, desculpa, perdão, perdão. É inconsensível. Inconsensível. Inconsensível, cara. É que eu pensei nas coisas que mais importam na vida. Inconsistente. O verdadeiro homem vê o coração, não o rosto. Ah, entendi. Isso é verdade, Tiba? Sim. É a segunda vez que ele fala com muita certeza. Literalmente eu, curtindo um fim de tarde de domingo com a minha família. O alarme está prestes a tocar. Deus, eu só quero ser amado e feliz. Nossa! Eu sonho que tô no Canadá. Eu sonho que tô no Japão, caminhando entre as árvores. E eu acordo em alvorada. Que bênção, Jesus! Obrigado! Porra, eu... E aí? Kaká, nossa, tu é garoto e fala desse jeito? Eu fiquei esperando tu reagir ao rostinho, Tiba. Reage ao rostinho. Como que eu vou reagir a isso, cara? É, mano, eu vou te ensinar, assim, ó. E você é do Nordeste? Ele é bom, ele é bom. E você é do Nordeste e fala japonês? Vai se fuder, escroto. É vagabundo de medo. Que isso, Tiba? Que isso? Isso aí ele sabe. Agora eu fiz fazer o rostinho. Amanhã vamos sair e ouvir Arctic Monkeys. Meu Deus, ele ama Andy também. Nunca ouvi essa porra da minha vida. Ele é perfeito. Ai, mano, eu vou ter que começar a postar nos stories agora, ouvindo só isso. Vamos ouvir tudo, por favor. Tiro uma foto do escuro, tela toda preta, coloco uma música da Lana Del Rey. Qualquer uma, pesquisa. Lana Del Rey no Instagram e posta. Não, eu não acredito no inferno. As pessoas vão pra São Paulo quando moram. Mano, eu só consegui reparar no capeta fazendo churrasco da terra. O que que é isso aqui, velho? Minha voz normal. Comecei a gravar áudio. Foi que eu conheço muita gente que é assim, velho. Vocês precisam ver a minha voz fora de vídeo, como é que é. Eu mandei áudio pro Tiba. Ó, Tiba, vamos gravar áudio. Ó, Tiba aí, ó, igualzinho. Minha mãe não deixa eu fazer tatuagem, mano. Mano, eu acho que o Tiba não fazer tatuagem é um acerto. Porque toda vez que eu pergunto o que que ele faria, ele fala uma merda, Lealória. Não, mas eu faria muito Sasuke chorando sangue, mano. Olha essa fosta, cara. Você se fudeu o dedo, adolescente. Mano, eu já falei que eu pago imposto, mano. Ele só pensa em andar de skate e é cabeludinho e só usa roupa larga. Ai, nossa, é esse, velho. Ela começa a dançar. Vou fazer um TikTok. A construção não, aqui é o Kid Bengala Tripé. Comigo é só paulada. Vamos que vou. Sim, receba. Aí ele me perguntou se eu soubesse a cara de cu que eu tava assistindo esse vídeo. Até ele soltar essa proeza. Sim, receba a paulada do Kid. Caralho, que merda. É a internet, cara. Eu no auge dos meus seis anos falando palavrão pela primeira vez. Desgrama. Sabe o que eu falava muito? Eita pomba. E eu ficava, nossa, tô falando palavrão. E a mãe não pode ver. Se ela falar bem blogueira de milhões ou look da gata, fuja. Anotou aí? Anotou aí? Anotou aí? Obrigado, Shadow. Obrigado. Você fez cocô criança de dois anos? Não. Quando era criança... Pera, pera, Kelly. Calma. Deixa eu contar a história. Calma. É legal. Eu ia no canto da casa, encarava a parede e começava a cagar em pé. Calma, mano. Como isso é legal, cara? Eu não tenho a mínima ideia do que você tá falando. Mas vou rir e concordar com a cabeça. Tomara que não seja uma pergunta. Todos vocês conversando comigo pessoalmente. Caralho, eu juro. Por Deus, velho. Tava voltando pra casa hoje. O Uber ficou papo de, sei lá, 30 minutos do percurso em silêncio. Aí, do lado, ele virou pra trás e falou altão. Nossa, você ainda tá aí? Achei que tinha descido. Eu falei, mano... Não, mentira, 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 mentira. Ué, porra, tu tá louco? E foi tipo o sal pra fim... Ah, meu Deus, você tá em silêncio. É lógico que eu tô em silêncio, cara. Eu não quero conversar, não, porra. Ah, ele fez de arrombado. Achei que ele ia ver de muito burro. Eu saindo da Americanas com tablet na boca. Qual é, cara? Toc, toc. Ah, tá. Quem é? Ô, mas o que que é isso? Mais uma vez, nada aconteceu. Toc, toc. Quem é? Quem? Ah, gada! Gostei porque é o Eminem, eu gostei muito. Certo. Fiquei pitel na foto, gostosa. Baixa Clash Royale aí, na moral. Mano, meu Deus do céu, velho. Mano, igual. O que que é isso? Isso é um filtro. Elon Musk pode deletar meu... Ele já pegou meu canal. Ah, seu filho é da puta, vou te zoar mesmo. Ah, meu Elon Musk, hein, gente? Eu, sacola do mercado com dois nós. Mano, é difícil mesmo. Mano, não tem solução. Não tem solução. Não tem. Tem que rasgar. Queria reclamar que eu tentei tirar foto vibes na cachoeira, mas fiquei parecendo um corpo encontrado morto depois de três dias de rapazes. Não acabem com a sua vida aos poucos. Acabe com ela de uma vez? Que dica é essa, tipo? Eu tô tentando passar uma mensagem legal aqui, cara. Agora que eu vi que isso é um cigarro. Ah, não, 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 não é, não. Oi, é a Suzy? Vi seu anúncio sobre o programa. Oi, sou euzinho assim, tudo bem com você? Como é que funciona? Eu nunca fiz isso, eu sou casado. Oh, meu bem, não se preocupe. Sigilo total, 220 reais a hora e faço tudo que sua mulher não faz. É janta, tipo. Nossa, uma jantinha agora ia bem demais. Nossa. Se ela fizesse um sutezinho, um sutezinho caseiro assim, ó. Nossa. Se ela fizesse arroz com ovo, já tô feliz. Cheira um real no saco, aí, ó. Olha que moleque burro, velho. Mano, é cheiro no saco, um real, tipo. Cheira um real no saco. Foi a moeda de um real no saco e cheira. Ó, já tá até cheirando aqui embaixo, mano. Aí, ó, caralho. Saindo do mercado fingindo não ter roubado nada. Eu realmente não roubei nada. Mano, é exatamente assim. Eu saio com toda a confiança do mundo pra ninguém desconfiar. Ninguém. A pessoa que acordou de um sonho voltou a dormir... Voltou a dormir pra terminar a história e conseguiu. O Keller tentando voltar pro Canadá, hein? Filas da vida. Almox... Almoçar. Mano, é, eu acho que é almoçar. Que eu não tinha visto o morro, velho. Almoçar. Semeter. Ajudar. Pelo menos tem alguém pra ajudar. É que almoçar não tem hora certa. Esse vídeo pode sair na hora do almoço. Isso, é verdade. É verdade. E se meter? Meter é cada um. Não foi assim, né? Não foi assim, né? MUCH also... Não foi assim. Perdão! Não foi assim. Não foi assim. Obrigado.